E no Podlife de hoje, sexta-feira, nós vamos para mais um capítulo do livro Diabo Veste Prada. Hoje nós vamos para o capítulo 3, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Vamos lá? Capítulo 3 Não parece que você conseguiu emprego, disse baixinho o Alex, meu namorado, mexendo no meu cabelo, minha cabeça latejando em seu colo depois do dia extenuante. Fui direto da entrevista para o seu apartamento no Brooklyn, não querendo dormir no sofá de Lily por mais uma noite e precisando contar a ele tudo o que tinha acontecido. Eu pensei em ficar lá, mas não queria que Alex se sentisse sufocado. Nem mesmo sei porque você o quereria, depois de um instante ele reconsiderou. Na verdade, parece uma oportunidade fenomenal. Quer dizer, se essa garota, Yelison, começou como assistente de Miranda e agora é editora da revista, bem, pode ser muito bom. Vai fundo. Ele estava se esforçando para se mostrar animado, por mim. Namorávamos desde o penúltimo ano na Brown e eu conhecia cada inflexão da sua voz, cada olhar, cada sinal. Ele tinha começado, algumas semanas antes, na PS 277 no Bronx e estava tão exausto que mal conseguia falar. Embora as crianças só tivessem nove anos, ele tinha ficado decepcionado ao perceber que já estavam fartas e eram cínicas. Ficou enjoado com a maneira como falavam sobre chupões, como conheciam dez gírias diferentes para maconha e como adoravam se vangloriar do que roubavam ou do primo que estava em uma prisão de segurança máxima. Com ossos de prisões, Alex passou a chamá-los. São capazes de escrever um livro sobre as vantagens sutis da prisão Sing Sing sobre a Rikers, mas não sabem ler uma palavra da língua inglesa. Ele estava tentando achar uma maneira de influir isso. Deslizei minha mão por dentro de sua camiseta e cocei suas costas. Coitadinho. Parecia tão infeliz que me senti culpada por perturbá-lo com os detalhes da entrevista. Mas eu tinha de falar sobre isso com alguém. Eu sei. Sei que não vai ter nada de editorial nesse emprego, mas tenho certeza de que serei capaz de escrever alguma coisa depois de alguns meses, eu disse. Não acha que é uma completa traição trabalhar em uma revista de moda, acha? Ele apertou meu braço e se deitou do meu lado. Meu amor, você é uma escritora brilhante, maravilhosa, e sei que será fantástica em qualquer lugar. E é claro que não significa trair. Vai pagar as suas contas. Você não diz que se ficar um ano na runway, vai se poupar de três anos de uma droga de trabalho como assistente em outro lugar? Assenti com a cabeça. Foi o que Emily e Ellison disseram. Mas era um quid automático. Trabalhe para Miranda durante o ano e consiga não ser demitida e ela, com uma ligação, lhe arranjará um trabalho onde você quiser. Então, como poderia recusar? Sério, Andy. Vai trabalhar um ano e conseguir um emprego na The New Yorker. É o que você sempre quis. E parece claro que chegará lá muito mais rápido fazendo isso do que qualquer outra pessoa. Você tem razão. Toda razão. E, além do mais, isso garante a sua mudança para Nova York. O que tenho de admitir é muito atraente para mim no momento. Beijou-me. Um daqueles beijos longos, preguiçosos, que pareciam inventados por nós mesmos. Mas pare de se preocupar tanto. Como você mesma disse, ainda não tem certeza de que a vaga é sua. Vamos esperar e vir. Preparamos um jantar simples e adormecemos assistindo ao Lenneman. Eu estava sonhando com crianças detestáveis de nove anos fazendo sexo no playground, enquanto tomavam um trago de Old English e gritavam com o meu doce e amoroso namorado quando o telefone tocou. Alex pegou o telefone e o pressionou na orelha, sem se dar ao trabalho de abrir os olhos ou dizer alô. Deixou-o cair rapidamente do meu lado e não sabia bem se conseguia juntar energia para pegá-lo. Alô? Murmurei, relanciando os olhos no relógio e vendo que eram sete e quinze da manhã. Quem diabos ligaria a essa hora? Sou eu. Soou rouca, uma lila irada. Oi? Está tudo bem? Acha que eu estaria ligando se estivesse tudo bem? Estou com uma ressaca que parece que vai me matar. E quando finalmente consigo parar de vomitar, tenho o suficiente para dormir. Sou acordada por uma mulher assustadora animada que disse trabalhar no RH, na Elias Clark, e está procurando por você às sete e quinze da manhã. Liguei para ela e diga-lhe para perder o meu número. Desculpe, Lil. Dei o seu número porque ainda não tenho celular. Não acredito que tinha ligado tão cedo. Será que isso é bom ou mal? Peguei o telefone e saí da cama fechando a porta sem fazer barulho. Não importa. Boa sorte. Depois me conta. Mas não nas próximas horas, ok? Certo. Obrigada. E desculpe. Consultei o relógio de novo e não acreditei que estava para ter uma conversa de negócios. Pus café no bule e esperei até ficar pronto. Peguei uma xícara e fui para o sofá. Estava na hora de ligar. Não tinha escolha. Alô? Aqui é a Andréa Cix. Disse com firmeza, embora a minha voz me traísse com um acabar de acordar grave e áspero. Andréa, bom dia. Espero não ter ligado cedo demais, cantou Sharon, a voz cheia de luz do sol. Sei que não, querida. Especialmente porque muito em breve você será um pássaro matutino. Tenho boas notícias. Miranda ficou muito bem impressionada e diz que está ansiosa para começar a trabalhar com você. Não é maravilhoso? Parabéns, querida. Como se sente sendo a nova assistente de Miranda Presley? Imagino que esteja. Minha cabeça estava girando. Tentei levantar do sofá para pegar mais café, água, qualquer coisa que pudesse clarear a minha mente e verter as palavras dela para o inglês, mas apenas me afundei ainda mais nas almofadas. Estava me perguntando se gostaria do trabalho ou estava fazendo uma oferta oficial. Eu não conseguia dar sentido a nada que ela tinha acabado de falar, a não ser o fato de que Miranda Presley tinha gostado de mim. Se deliciando com a notícia? Quem não se sentiria assim? Bem, vamos ver. Você pode começar na segunda, está bem? Ela estará de férias, mas é um excelente momento para se começar. Depois, deixe o tempo para que conheça as outras garotas. Oh, elas são tão queridas. Conhecer? Quê? Começar na segunda? Garotas queridas? Nada fazia sentido na minha cabeça confusa. Escolhi uma única frase, compreendi e respondi. Hum, acho que não posso começar na segunda. Disse calmamente, esperando ter dito algo coerente. De dizer essas palavras, tinham me induzido por choque a uma semivigília. Eu tinha atravessado as portas do Elias Clark pela primeira vez no dia anterior. Estava sendo acordada de um sono profundo para ouvir alguém me dizer que eu começaria a trabalhar em três dias. Era sexta-feira, sete horas da maldita manhã. E queriam que eu começasse na segunda-feira? Começou a parecer que tudo girava fora do controle. Por que a pressa é absurda? Essa mulher era tão importante que precisava tanto assim de mim? E por que exatamente Sharon parecia sentir tanto medo de Miranda? Começar na segunda seria impossível. Não tinha onde morar. A base era a casa dos meus pais em Avon. O lugar para onde voltei, de má vontade, depois da graduação e onde a maior parte das minhas coisas havia ficado quando viajei no verão. Todas as minhas roupas relacionadas à entrevista estavam empilhadas no sofá de Lily. Eu tinha tentado lavar a louça e esvaziar seus cinzeiros, comprar ragandés para que ela não me odiasse, mas achava justo dar-lhe um tempo, mais do que necessário, de minha presença permanente, de modo que nos fins de semana acampava no apê do Alex. Isso significava muitas minhas roupas e maquiagem de fim de semana no de Alex, no Bronx, no meu laptop e trajes desarmônicos no conjugado de Lily, no Harlem e o resto da minha vida na casa dos meus pais em Avon. Eu não tinha apartamento em Nova York e não entendia como todos sabiam que a Madison Evaluay seguia para o alto da cidade e a Broadway para baixo. Eu realmente não sabia o que era o pital, isto é, a parte alta da cidade. E ela queria que eu começasse na segunda-feira. Bom, acho que não poderia na segunda porque não moro em Nova York. Expliquei rapidamente apertando o telefone. E preciso de alguns dias para encontrar apartamento, comprar alguns móveis e me mudar. Ah, sim, acho que na quarta-feira estaria bem, fungou ela. Depois de alguns minutos regateando, acertamos finalmente o dia 17 de novembro, sem ser a próxima, a outra segunda-feira. Isso me dava pouco mais de oito dias para encontrar imobiliário, uma casa em um mercado dos imobiliários mais loucos do mundo. Desliguei e caí no sono, no sofá. Minhas mãos estavam tremendo e deixei o telefone cair no chão. Uma semana. Eu tinha uma semana para começar a exercer o cargo que tinha acabado de aceitar, de assistente de Miranda Presley. Mas, espere, era isso que estava me incomodando. Na verdade, eu não tinha aceitado o trabalho porque não tinha sido oficialmente oferecido. Cheryl não tinha nem mesmo precisado proferir as palavras gostaríamos de lhe fazer uma oferta, já que tinha por certo que qualquer um com o pingo de inteligência, obviamente, aceitaria o emprego. Ninguém tinha mencionado a palavra salário. Eu quase caí na gargalhada. Era algum tipo de tática de guerra que tinha um aperfeiçoado? Esperar até a vítima estar em sono profundo depois de um dia extremamente estressante e então lançar-lhe notícias que alterariam a sua vida? Ou ela tinha simplesmente suposto que seria perda de tempo e esforço fazer algo tão mundano quanto uma oferta de trabalho e esperar a resposta positiva quando se tratava da revista Runaway? Cheryl supôs que eu agarraria a chance, que ficaria excitadíssima com a oportunidade. E, como sempre no Elias Clark, ela tinha razão. Não tinha acontecido tão rápido, tão freneticamente, que eu não tinha tido tempo de discutir e refletir como sempre. Mas eu tinha um pressentimento de que essa era uma oportunidade que seria loucura rejeitar, que poderia ser realmente um grande passo para chegar a The New Yorker. Eu tinha de tentar. Era uma felizarda. Revigorada, engoli o resto do café, preparei outra xícara para o Alex e tomei uma chuveirada quente e rápida. Quando voltei ao seu quarto, ele tinha acabado de sentar-se na cama. Já está vestida? Perguntou, procurando atrapalhar os pequenos óculos de armação de metal, sem os quais ficava cego. Alguém ligou de manhã ou eu sonhei? Não foi um sonho. Respondi, me arrastando de volta para o debaixo das cobertas, embora estivesse usando jeans e um suéter de gola-roulé. Tomei cuidado para que o meu cabelo não molhasse seus travesseiros. Foi, Lily. A mulher dos recursos humanos do Elias Clark ligou para lá, para lá porque é o número que eu tinha dado. E adivinha? Consegui o emprego. Consegui. Ah, venha cá, disse ele me abraçando. Estou tão feliz por você. É uma boa notícia, muito boa. Então, acha mesmo que é uma boa oportunidade? Sei que falamos sobre isso, mas não me deram uma chance de decidir. Ela simplesmente supôs que eu aceitaria o cargo. É uma oportunidade incrível. Moda não é a pior coisa do mundo, talvez seja até interessante. Girei os olhos. Então, ele acrescentou. Está bem, talvez isso seja ir longe demais. Mas com uma runway em seu currículo e uma carta dessa mulher Miranda, e talvez alguns artigos, poxa, você vai poder fazer qualquer coisa. The New Yorker vai bater na sua porta. Tomara que você esteja certo. Tomara mesmo. Pulei para fora da cama e comecei a jogar as minhas coisas dentro da mochila. Posso mesmo usar o seu carro? Quanto mais cedo chegar em casa, mais cedo retorno. Não me importe. Não que isso importe, pois estou me mudando para Nova York. É oficial. Como o Alex ia para casa em Wetchester duas vezes por semana para tomar conta do irmão pequeno, quando a mãe dele tinha de trabalhar até tarde, ele tinha deixado seu carro velho com ele. Ela tinha deixado seu carro velho com ele. Mas ele só precisaria do carro na terça e até lá eu já estaria de volta. De qualquer jeito, eu tinha planejado ir para casa nesse fim de semana e agora tinha boas novas para levar. É claro, sem problemas. Esta é uma vaga a mais ou menos meia quadra da Grand Street. As chaves estão na mesa da cozinha. Ligue quando chegar lá, ok? Ok. Tem certeza de que não quer ir comigo? Vai ter comida boa. Você sabe que a minha mãe só encomenda o que há de melhor. Parece tentador. Sabe que eu iria, mas chamei alguns dos professores mais jovens para uma happy hura amanhã. Achei que isso poderia ajudar a trabalharmos como uma equipe. Não posso faltar. Maldito idealista filantropo. Sempre fazendo o bem, espalhando o encorajamento por onde anda. Eu o odiaria se não o amasse tanto. Inclinei-me e o beijei me despedindo. Encontrei o seu pequeno Jetta na primeira tentativa e só levei 20 minutos tentando achar a saída que me levaria à rua 95 Norte, que estava livre. Em um dia gélido para novembro, a temperatura era mais ou menos 5 graus e as estradas estavam escorregadias e com gelo. Mas fazia sol. O tipo de luz de inverno que faz olhos não acostumados lacrimejarem e se apertarem. E meus pulmões respiravam o ar límpido e frio. Dirigi o tempo todo com o vidro da janela abaixado, escutando a trilha sonora de quase famosos. Prendi com uma mão o cabelo molhado com o rabo de cavalo para evitar que voasse para os meus olhos e soprei minhas mãos para mantê-las aquecidas. Ou pelo menos o suficiente para segurarem o volante. Após seis meses de formada e a minha vida estava prestes a deslanchar. Miranda Presley, uma estranha até ontem, mas uma mulher poderosa de verdade, havia me escolhido para fazer parte de sua revista. Agora eu tinha um motivo concreto para deixar a Connecticut e me mudar sozinha, como um adulto faria, para Manhattan. E fazer daí a minha terra. Quando estacionei na entrada da casa da minha infância, uma alegria genuína me dominou. Minhas bochechas pareciam vermelhas, queimadas pelo vento no espelho retrovisor. E meu cabelo esvoaçava com fúria. Estava sem maquiagem. O jeans sujo nas bainhas de andar pela neve mole da cidade. Mas nesse momento me senti bela, natural, gélida, limpa e confiante. Abri a porta da frente e chamei minha mãe. Foi a última vez na vida que me lembro de ter me sentido tão leve. Uma semana? Querida, não vejo como vai começar a trabalhar em uma semana. Disse minha mãe mexendo seu chá com uma colher. Estávamos sentadas à mesa da cozinha em nosso lugar de sempre. Minha mãe tomando chá descafeinado de sempre com adoçante. Eu com a minha caneca de sempre de chá e açúcar. Embora fora de casa há quatro anos, bastaram uma caneca excessivamente grande de chá preparado no microondas e alguns potes de creme de amendoim para que eu me sentisse como se nunca tivesse partido. Bem, se não tivesse escolha e francamente, é uma sorte tê-la conseguido. Devia ter ouvido como essa mulher é intratável ao telefone, disse eu. Ela me olhou apática. Mas não importa, não posso me preocupar com isso. Consegui emprego em uma revista famosa com uma das mulheres mais poderosas dessa indústria. Um trabalho pelo qual um milhão de garotas dariam a vida. Sorrimos uma para a outra, mas havia um quê de tristeza em seu sorriso. Estou tão feliz por você, disse ela. Que filha bonita e crescida eu tenho. Querida, sei que isso será o começo de uma época maravilhosa, esplêndida de sua vida. Ah, me lembro de quando me formei na faculdade e me mudei para Nova York. Sozinha nessa cidade grande e louca. Assustada, mas tão, tão excitada. Quero que aproveite cada minuto. Todas as peças e filmes. Pessoas, shoppings e livros. Vai ser a melhor época de sua vida, eu sei disso. Pois a mão sobre a minha, algo que não tinha o hábito de fazer. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, mãe. Quer dizer que está orgulhosa o bastante para me comprar um apartamento, móveis e um armário completo? Sim, está bem, disse ela. E bateu no alto da minha cabeça como a revista ao se dirigir ao micro-ondas para esquentar mais duas xícaras. Ela não tinha dito não, mas tampouco estava exatamente indo buscar o seu talão de cheques. Passei o resto da noite escrevendo e-mails para todo mundo que eu conhecia, perguntando se alguém precisava dividir um apartamento ou sabia de alguém que precisasse. Despachei mensagens online e liguei para gente com que eu não falasse havia meses. Nada. Decidi que a minha única chance, sem me mudar permanentemente para o sofá da Lily, inevitavelmente arroinar a nossa amizade ou me alojar na casa do Alex, para o que nenhum de nós dois estava preparado, era sublocar um quarto por curto prazo até poder me situar na cidade. Seria melhor encontrar meu próprio espaço em algum lugar, e de preferência já amobiliado, para que não precisasse lidar com isso também. O telefone tocou um pouco depois da meia-noite e eu me lancei a ele, quase caindo da cama de solteiro. Uma imagem moldurada de Chris Everett, meu herói de infância, sorriu na minha parede, logo abaixo de um quadro de avisos, ainda com recortes de revistas de Kirk Cameron colados. Sorri ao telefone. Oi, poderosa, é Alex, disse ele com um tom de voz que significava que algo havia acontecido. Era impossível saber se era algo bom ou ruim. Acabo de receber um e-mail dizendo que uma garota, Claire Macmillan, está precisando dividir um apartamento, uma garota de Princeton. Eu a conheci, acho. Namorou Andrew. Totalmente normal. Está interessada? Claro, por que não? Tem o telefone dela? Não, só o e-mail. Mas vou mandar mensagem para você e você entra em contato com ela. Acho que será legal. Passei o e-mail para a Claire enquanto acabava de falar com o Alex e finalmente consegui dormir um pouco na minha cama. Talvez apenas, talvez desse certo. Claire Macmillan, uma roubada. Seu apartamento era escuro e deprimente, no meio do Hell's Kitchen e havia um drogado apoiado na escada de entrada quase quando cheguei. Os outros não eram muito melhores. Havia um casal querendo alugar um quarto de seu apartamento e que fez referências indiretas à tolerância de seu ato sexual constante e ruidoso. Um artista de trinta e poucos anos com quatro gatos e um desejo ardente demais. Um quarto no fim de um corredor comprido e escuro, sem janelas nem armários. Um garoto gay de vinte anos que se autoproclamava no estágio prostituída. Cada um dos quartos miseráveis que vi saíram por mais de mil dólares e meu dinheiro em caixa somava trinta e dois mil e quinhentos. E embora a matemática nunca tivesse sido meu forte, não era preciso ser gênio para perceber que o aluguel consumiria mais de doze mil desse dinheiro e os impostos levariam o resto. E meus pais estavam confiscando o cartão de crédito só para a emergência, agora que eu era adulta. Que ótimo! Lily sobreviveu depois de três dias seguidos de abatimento. Como tinha um grande interesse em me tirar do sofá para sempre, passou e-mails para todo mundo que ela conhecia. Uma colega de seu curso de pós-graduação na Colômbia tinha uma amiga cujo chefe conhecia duas garotas que estavam procurando mais uma para o apartamento. Liguei imediatamente e falei com uma garota muito simpática chamada Shant que me disse que ela e a sua amiga Kendra estavam procurando alguém para dividir o seu apartamento na Upper East Side. Um espaço pequenininho, mas com uma janela, um armário e até mesmo uma parede de tijolos. Oitocentos dólares ao mês. Perguntei se tinha banheiro e cozinha. Tinha. Não máquina de lavar louças, nem banheira, nem elevador, é claro. Mas não se pode esperar viver no luxo em sua primeira vez fora de casa. Resolvi. Shant e Kendra acabaram sendo duas garotas indianas muito doces e tranquilas que tinham acabado de se graduar na Duke. Trabalhavam horas intermináveis em bancos de investimentos e me pareceram nesse primeiro dia e em todos os dias depois idênticas uma a uma. Eu tinha encontrado uma casa.